Fala galera, a dica de hoje vai servir para melhorar bastante o trabalho da costureira que está fazendo o seu cosplay. Bom, essa é uma dica bem simples, mas faz toda a diferença na hora que você vai fazer a encomenda de uma roupa de cosplay para a costureira. Sempre que você for fazer essa encomenda, leve para ela não somente imagens do personagem usando a roupa. É bom levar sim imagens do personagem usando a roupa, imagens de vários ângulos do personagem com a roupa que você quer fazer a encomenda. Mas é interessante você procurar na internet cosplayers, pessoas que fizeram o mesmo cosplay que você quer fazer. Procure pessoas que fizeram uma roupa legal, roupa que você gostou do resultado final, como por exemplo essas imagens aqui. Leve para a costureira imagens de cosplayers usando a roupa de cosplay que você quer. Leve todas as imagens impressas em boa qualidade de preferência e entregue todas a costureira quando for fazer a encomenda. Assim ela vai sentir mais segurança e vai ter mais facilidade para identificar os melhores materiais para fazer a sua roupa. Beleza? Então galera, é isso. Essa foi a dica de hoje, eu espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho